Olá, sou Guilherme Padovani, sou médico urologista e hoje vim falar pra vocês de uma queixa muito comum que os homens apresentam no consultório que são queixas de cansaço, indisposição, falta de energia ou ainda sintomas como sonolência, lentidão de pensamento dificuldade de concentração, perda da motivação, redução da libido ou piora da performance sexual ou piora da atividade física Então o que pode gerar essa queda de energia nos homens? Então esses homens tem que ser avaliados e explorados com seus hábitos de vida como padrão de sono, atividade física, dieta e tem que ser feita uma avaliação laboratorial e hormonal para que se veja se não tem nenhum distúrbio que possa estar contribuindo para esses sintomas Quando se pensa na avaliação hormonal, a primeira coisa que se pensa é na baixa produção de testosterona ou hipogonadismo Isso pode ocorrer por problemas testiculares, alterações da tireoide, alterações da hipófise ou mesmo como deprivação de sono, uma obesidade de um grau mais severo ou uso de alguns medicamentos A queda da testosterona gera uma série de sintomas, como baixa de energia, alteração de humor, irritabilidade em graus mais severos, ondas de calor, queda da libido e mesmo disfunção sexual Essa alteração hormonal só pode ser comprovada através de exames laboratoriais Então, de acordo com essas alterações laboratorais, deve-se avaliar qual que é a melhor forma de tratamento Uma outra causa que pode diminuir essa energia é a alimentação pobre com deficiência nutricional A dieta tem que estar em equilíbrio com as atividades que o homem faz durante o seu dia a dia Então tem que estar em equilíbrio as calorias adequadas, vegetais, grãos, proteínas essenciais E uma coisa muito importante que é a quantidade de líquido ingerida A falta de atividade física também é um agravante O exercício aumenta a produção de adrenalina e dopamina Essas duas substâncias geram uma sensação de bem-estar Além disso, se a pessoa está sedentária, ela vai ter diminuição de massa muscular Piora da sua condição cardiovascular E isso vai contribuir para uma sensação de fraqueza e de indisposição Um outro motivo, a gente sabe que o sono é super importante para restaurar a energia A síndrome da apneia obstrutiva de sono é caracterizada pela pessoa que não consegue respirar por alguns segundos durante o sono O motivo geralmente é alguma obstrução funcional Isso deve ser avaliado por um médico especialista se tiver necessidade de fazer uma polisonografia E esses pacientes devem ser tratados de forma adequada Porque a síndrome da apneia obstrutiva de sono gera uma repercussão importante Para algumas condições cardiológicas e mesmo a produção hormonal para esses pacientes Um outro motivo é a insônia Então estima-se que a insônia acomete um quarto da população hoje em dia E essa insônia pode gerar durante o dia uma dificuldade de concentração E aumentar o risco para outras desordens psiquiátricas Uma desordem psiquiátrica importante é a depressão Então sintomas de falta de energia associado com tristeza, irritabilidade, agressividade, dificuldade de concentração Dificuldade de relacionamento tem que ser avaliada se não tem um diagnóstico de síndrome depressiva que merece tratamento Um outro fator que a gente investiga nos exames laboratoriais é a anemia A anemia abaixa a concentração de hemoglobina no sangue E as causas mais comuns são deficiências vitamínicas como ferro e vitamina B12 Além disso outras alterações gastrointestinais que geram uma dificuldade de absorção Ou uma perda contínua da hemoglobina pode estar causando essa anemia Além de outras doenças crônicas como problemas renais que podem prejudicar a função da nossa medula óssea Outro motivo que a gente verifica através dos exames laboratoriais São alterações da tireoide, principalmente o hipotireoidismo Pode gerar uma desordem no metabolismo e é a causa muito frequente Assim como outras alterações médicas como diabetes ou outras cardiopatias que também pode contribuir para esse desânimo Enfim, o homem se sentir desanimado com falta de energia ocasionalmente é normal Agora o que não é normal e que deve ser avaliado é aquele homem que vem com uma queixa há muito tempo Uma queixa persistente Então esse homem tem que ser avaliado com as suas histórias, o dia a dia Suas condições médicas, avaliações laboratoriais, avaliações hormonais E assim ser inserido num programa de tratamento que visa tratar aquele problema específico Promovendo também o aumento da sua atividade física, melhora da dieta e assim contribuir para a sua melhora de qualidade de vida Um grande abraço! Inscreva-se 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 A CIDADE NO BRASIL